Fala galera, aqui é C.A.N.G.Superset e mais um vídeo. Galera, olha só o jogo que eu estou trazendo aqui para vocês. Só de ver isso daí já dá um pouco de ansiedade para vocês, né? E isso daí não é isso daqui que eu estou fazendo, não é uma série, tá galera? Eu só vou mostrar o gameplay dele mesmo. Mas curtam aí ambos, ok? Porque eu vou ter que conversar um pouco por causa dos direitos autorais, né galera? Vocês não sabem, né? Olha só galera. Isso mesmo que vocês estão ouvindo e vendo. É GTA San Andreas. Considerado o melhor GTA até hoje. Melhor até que o próprio GTA V que com gráficos muito bons e uma história boa também. Mas esse daqui é considerado mesmo o melhor GTA de todos. Galera, eu não vou entrar muito nessa briga de vocês aí, tá galera? Mas esse negócio de melhor GTA é cada um com a sua opinião. Tipo, qual que eu prefiro? GTA San Andreas ou GTA V? Bom, eu gosto dos dois. Mas tem vezes que eu prefiro o San Andreas do que o 5. E galera, deixa eu te falar que esse jogo é simplesmente fenomenal. É fenomenal mesmo. Para um jogo de Playstation 2 é muito fenomenal esse jogo. Por quê? É por causa que... Galera, a história dele é ótima. Conta a história do Carl Johnson, o CJ. Aí que... Que ele é tipo... Que depois que a mãe dele morreu ele voltou para Los Santos. Só que quando ele voltou as coisas estavam meio... É... Dovo Lentos porra lá. E... Produtor executiu o Vuzon Hoser, o criador de quase todos os jogos da Alcântara, né galera? Mas estamos aqui, né? Lembrando que esse daqui é o GTA San Andreas do PS2. Não é nem de PC, nem de Xbox One, nem de Xbox One, sei lá. Mas o que mais? É por PS2, galera. Por isso que os Draco não vão aplicar aquela maravilha. Mas... Tô trazendo aí pra vocês. Por que eu tô trazendo isso, galera? Eu só tô trazendo com o MbE por causa que eu não sei é... Qual outra série que eu vou trazer aqui pro caralho. Porque eu... Antes de eu vir pra cá eu tava vendo meus jogos, né? Até do Xbox. No Xbox até agora não tem nada, né? Só que... Tô achando que eu vou fazer uma série pequena. Não sei se ela vai ser tão pequena assim, mas... Ela vai ser bom e um jogo que eu quero muito trazer pra cá. Ok? E eu não vou falar o nome desse jogo. Eu acho que depois desse... Desse é... Desse... Vídeo eu já vou começar essa série. Só que não vai ser o Woody of War 2. Galera, o Woody of War 1 eu acabei de terminar. Pra quem não sabe, teve os dois últimos vídeos que foi ontem. Que eu... Que eu... Que eu gravei, né? E galera, eles é... O último deles que foi o do... O de uma hora. Galera, aquilo dali foi muita duração de tempo. Porque, meu Deus do céu, ele demorou pra... Pra fazer. Olha aqui, olha. Coloquei lá no aviso. Leia a descrição do vídeo. Por que, galera? Porque, infelizmente... É... Eu ia cortar o vídeo. Só que por algum motivo o editor de vídeos do YouTube não tava funcionando. Nem pra colocar intro, galera. Então, aí eu não... Então, aí eu não é, tipo... Aí eu não fiz nada. Eu só coloquei na descrição do vídeo. Coloquei umas... Descrições lá, né? E é isso, né, galera? E... É só lá, né? Pelo menos eu já... Eu já terminei ali a série, né? E... O que que eu vou fazer? Galera, só eu tô jogando esse Gui Me Pira aqui mesmo antes de começar a série mesmo, né? E olha só onde é que nós estamos hoje. Estamos aqui na casa do CJ. Deixa eu ver. Galera, eu já zerei esse jogo, hein? Eu já zerei esse jogo uma vez. Deixa eu ver quantos por cento tá esse jogo aqui. Ele tá 50.27%. Então... Olha só. No GTA só não já dá pra eu jogar um videogame aqui. Coisa que, infelizmente, no 5 eu não tenho. Olha, só pra vocês não saberem. Vocês têm que destruir esses negócios aqui. Agora que não é fácil de fazer, não, hein, galera? Aqui, ó. É tipo um joguinho aqui, ó. Só destruindo aqui os negócios. Bem aqui, destruindo tudo aqui. E aí tem mais? Só tem mais aqui, ó. Opa, opa. Ok. É, mas isso daí foi o... Isso daí foi o... O gameplay aí desse... Desse joguinho aí pequenininho. Só que bora começar mesmo, porque isso aqui é GTA, né, galera? Como diz o player Thauss lá do... Ele fala que isso aqui é GTA, né? Ele fala, tipo assim... E o... E o... Olha só isso daqui, galera. Olha só. Eu sei que o gráfico não é aquilo, galera. Mas olha só como é que esse jogo... Esse jogo é simplesmente fenomenal. Eu vou pegar aqui meu carro aqui, que é o bullet... E eu vou tirar as rádios, né, galera? Como vocês sabem, né? Direitos autorais, né? Isso daí, né? Mesmo com criativos como os daquilo dele do YouTube, não dá pra fazer muito. Agora, sem mais eles... Opa! Bora... 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 Bora jogar... Aqui, toma! Ó, ó, ó... Tu sai! Tô acabando com os caras aqui... E... Deixa eu andar aqui, ó... O... O... Toma! Olha, um posto de gasolina bem ali atrás. Opa! Opa! Galera, nesse jogo dá até pra fazer uns rachos aqui. Au! Au! Eita, olha a renderização. Ei! Ei! A renderização... Calma, é que o Clashão 2, né, galera? Esse jogo é meio pesado, o Clashão 2. Opa! Olha só, já que nós estamos... Opa! E agora é pra lembrar... Que o GTA Sandras... Se você capotar de vez o carro, galera... Pra quem não sabe, se você capotar de vez o carro... Ele, tipo, é... Ele... Ele pega fogo e... Isso, pode. Você tem que sair... Até logo antes de... Uh! Antes de... É... De... É... É, e por aí, né? Mas deixa eu pegar aqui um avião... Se é que tem um avião aqui, né? Opa! Ah, eu é que tô buzinando. Sai, 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 sai. Vai explodir! Explodiu! Uou! Olha só, que é o dali... Bora ali um avião... É um jato, aquilo dali. Bora pegar aquele jato ali, né, galera. Bora, 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 bora... Bora, bora, bora... Bora, bora... rapidão, epa, eu vi uns tiros ali, galera, eu não zerei esse jogo 100%, ainda mais zerar um jogo 100% da Rockstar, é difícil ir, deixa eu te falar que eu nem voei, minha asa já tá pegando aqui uns, esse negócio aqui, ai, ai, socorro, trocando pra primeira pessoa, olha só o massa que tá fazendo, deixa eu, ai, ai, peça uma ideia, peça uma ideia, é, não foi uma boa ideia, pilotar um avião, é, pilotar um avião cabeça pra baixo ainda mais com a asa quebrada e também pior ainda é, é, o que que eu ia falar, pior ainda é, ele era grande demais, né, mas enfim, opa, olha ele, a polícia, ai, polícia chega aqui, olha aqui a polícia, toma, 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 morreu, morreu, vou pegar aqui a motoca, vou pra tirar aqui do, olha aqui, ai, eu gosto dessa câmera cinematográfica, eu acho melhor tirar ela também, bora logo, mas a polícia mata a gente, epa, o cara, ele, sai, meu irmão, deixa eu te tirar aqui, olha só como é que é, pera, quer dizer, sabe, eu vou enfrentar a polícia, porque eu não tô com medo dessa, epa, epa, sai essa opa, 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 peguei a piscata, peguei a piscata, opa, ai, porcaria, 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 pega esse gente, pega, 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 vai, socorro, vai, 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 bora correr, bora correr, ai, eu vou acabar com essa polícia, eles vão ver só, peraí, deixa eu só pegar um carro aqui, de, uou, olha só, eita, uu, olha ali o cara, iiii, toma, 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 os policiais vão morrer, toma, ai, 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 sai, 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 chefele, pega, chega lá no nosso, lá no nosso bairro, bora, 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 aí, ai, ai, bora, 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 corre, bora, corre, bora, corre, bora, cora, cora, corre, uu, uu , vai, ai, o cara tá vindo, o cara tá vindo, o cara tá vindo, o cara tá vindo, ai, 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 tá dando bando da câmera aqui, uuuu. Ae, toma, 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 ae, opa, eu tenho que pegar uma, bora, bora para chegar um lado 24emente de Peraí, deixa eu guardar essa moto aqui Aqui, ó E eu vou pegar uma outra arma Que é essa pistola aqui É muito ruim Mas peraí, onde é que ficava aquela Minha? Ficava por aqui, pastor Ué Ah, é Ai, porcaria Porcaria Bora pegar a moto Pega a moto, CJ, bora Socorro, socorro, socorro Isso, os caras das minhas gangue estão Acabando com isso, estou mais Carros que estiverem aí Aqui é a polícia, pode sair daí Pode sair daí Pode sair daí, opa Ai, ai, ai Porcaria Opa O carro, o carro Vai, vai, sai daí Vai, 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 vai Bora Bora Trocar aqui de rádio Rapidinho Vim aqui, ó Uou 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 Polícia Tu quer Ah, é Peraí Eu já estou cheio Cheio dessa polícia Vou pegar Olha ali os balas Toma, toma Pra vocês balas Opa, os balas Deve ter alguma Alguma arma Tem arma Eita, poxa Ai, 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 ai Péssima ideia, péssima ideia, péssima ideia Sai Caramba, deu o helicóptero Eu vou morrer Socorro Ai, ai, ai O pneu está furado Aqueles caras ali Minha irmã Tu vai ver Mais tarde Por causa Que eu vou acabar Com tudo Ai, ai, ai Aqui Ô meu Qual é o problema Da polícia Aqui Ai Socorro Não Não Sai da SGA Ai, ai, ai Vamos zoar mais um pouquinho Por causa Que a gente tem a sonda Eu também estava zoando demais Agora é só a gente esperar Ai, olha O carregamento É bem devagar Por causa Que É do PS2 E o PS2 Olha Já está noite Está noite Polícia Polícia Não Não Qual Ah, os caras estão na minha cana Qual foi Ae, quem estiver aí na frente Por favor Sai daí Galera, quando você Quando você pega o carro da polícia Ou moto Alguma coisa da polícia Se você ficar apitando aqui E apertar o L3 Segurar assim Aí os caras Sai tudo Ou eles param Às vezes não dá certo Aqui, olha 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 daí Olha a renderização Está muito linda Está para o meu gosto Caramba Olha aquilo É uma Kombi Espera aí Espera aí Tiozão Meu irmão Espera Pô, porcaria Ah, a Kombi A Kombi A Kombi A Kombi A Kombi Não Wow Ah, eu quero aquela Kombi Aquela Kombi A Kombi A Kombi Pare Pare Em nome da lei Pare Sai daí Sai daí que eu vou pegar isso aí E show os balas Não, pode sair balas Ah, não Não Ah, co, é Só quero uma Kombi Ah, é Não quero brigar Meu irmão Toma 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 Tô Toma 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 Ai, porcaria Não atira num pneu não Ou atirou esses idiotas aí Ah, fi Opa, deixa eu deixar aqui o rádio desligado, né Onde é que eu tava aí Opa Ai, o caramba O caminhão Ele fez uma manobra de mó legal Deixa eu ver aqui Ai, a polícia ainda está atrasada de mim Ué, polícia Facilitei pra mim Opa, vou pegar aquele aviãozinho Essa vez não vai ser de ponto cabeça, galera Uau, estamos viajando De avião Ae, galera Só que só A polícia agora não pode me pegar aqui A não ser que ela venha de helicóptero Só que eu sei Os helicópteros só venham na direção Quando tem três extremos Opa, pera aí Eu esqueci uma arma aqui Uma arma, uma arma Para Mas no corpo eu conto ele por causa disso Ok, deixa eu ver onde é que está Aquela arma aqui Está ali Caramba, que arma Bora Bora, passou Bora, sai daqui Bora, sai daqui Antes que piora aqui Bora Bora, CG Bora, sai daqui Vai Tem uma arma bem aqui, galera Só vocês indo a ver Só que eu não sei se ela está aí Quando a Tipo, acaba Olha, queria ver o que eu peguei Ah, mas não vou pegar ele Não, ele é muito pesado Esse daqui é mais leve Mais bonitinho Olha aqui Como é que ele é Galera, aqui não era o Potemar Mas só que eu não sei se tem Todo GTA ou é quando você zera A história Tá aqui, galera Deixa eu falar que zerar um jogo 100% da Rockstar é muito difícil Você sabe o que é Rockstar, galera? Se você não sabe é fácil Eu morri, mas deixa quieto É, Rockstar é a empresa que fez o GTA Fez o grande uso Red Dead Redemption Fez o Max Payne Fez o Midnight Club Fez o Midnight Club Fez muito, muito mais daí Tudo Bora Bora zoar só mais um pouquinho, né? Bora, sai Sai, sai Sai que tu Que as polícia aqui estão muito, estão muito é Vem, meu irmão Vem, que eu vou te dar uns fatos aqui Vem Isso Galera da minha gangue Eita Minha gangue está sob ataque Peraí Eu vou ter que matar uma polícia Interessante, né, galera? Eu fui capturado Opa Batiu aqui na minha cadeira Foi capturado Porcaria Ah, qual é? Pare Meu irmão É o seguinte Eu Eu tô Eu quero pegar uma arma Opa, minha arma está sob ataque Ah, mas deixa eu acabar com vocês, cara É na cacetete Aqui ó, toma 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 Sabe, pessoal, se vocês conseguiram colocar pra cá, ó, a câmera, olha só como é que tá Olha que o CJ aí, como é que ele tá Opa Como é que foi? E tu, menino? Sai daqui Que eu sei que tu é Virou uma bagunça aqui Mas eu vou explodir tudo aqui Opa Poxa meu amor, qual foi? Olha só galera Se vocês atirarem ali Sai, sai, sai Ai meu Pera aí Deixa eu atirar ali Falta uma bala Mas pera aí galera que eu quero fazer uma coisa Olha aí O tampo de combustível faz isso galera Agora toma Sai daí Todo mundo sai da frente Ae Opa Quero saber Eu vou enfrentar eles É lá na minha Lá na Groove Street Uuuu Mata os caras ali tudo Pode sair daí todo mundo Que eu vou agrupelar Minha renderização ainda tá lenta Uou 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 Meu irmão Qual é a tua Hein Qual é a tua Hã Qual foi Qual foi Qual foi Quanto foi O cara Vou pegar aqui O carro do Switch Que é o irmão do CJ Aaaaa Sai Meu Não Socorro Mas é bem Pensava que era a polícia Que a roupa apareceu Aí Pô Caia O cara O cara O cara Me pegou Ouuu Tava por Explodir um negócio ali Explodiu dois Negócios ali Tá explodindo Um cara De coisa Que Bora andar Assim né Pera aí Bora andar de Primeira pessoa Agora Que eu quero Dar uma De Motocres De Opa De Policial Aqui mesmo Bora Olha só Dá pra ver Aqui ó Os negócios Aqui ó Vai atrás E tá Puxa Aí a polícia Au Opa A renderização Tá lenta Cara Caramba Essa renderização Uuuu Pera aí Não vai abrir Meu irmão Qual é o teu problema Vai abrir Ixi O cara Tá Ficou com o rabino Uuuu Eita Ai Socorro Uuuu Ai Ai Pera aí Caramba Socorro Uuuu Olha Uuuu Olha Olha só A manobra Que eu fiz Sai Mas tem o que O cara O cara Tava de 12 Deixa eu pegar Aquela 12 Ali Dá pra variar Mim Ai Socorro Agora Agora sim Ai que o negócio Vai explodir Aqui Oh Não Desculpa Galera Desculpa Eu Acho que você Não vai ver Mais Negócio Aqui Eu quis dizer Que o negócio Aqui Vai Agora Agora Vai arder Aqui Ai Ai Desculpa Eu julgamento É sério Galera Só pra Criança Ai Toma Vai Deixa Pra lá Opa Qual foi Toma Ai Cadê Uuuh Uuuh Opa Uuuh 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 Ai Opa Ambulância Qual foi Qual foi Ambulância Por que tu fez Daí Mesmo Quero saber Por que a ambulância Fez Daí Comigo Uuuh Uuuh Tem outro ali Peraí Galera Tem outro Tem outro Apelido de chuva Ali ó Que eu quero Fazer uma Manobra Uma Manobra Limor Radical Que vai Ser Doidona Peraí Uuuh 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 Põe um dos pés Uuuh 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 Ai que sonho Uuuh É mais Uuuh É mais Uuuh Morre aqui Morre aqui né Olha só Ela tá Caiando aí Pronto Galera ó Ela tá bom de vídeo Ela já tá bom de vídeo Então Aqui ó Pode mudar de câmera aqui Mas galera O vídeo Já tá bom de vídeo O vídeo vai ficando por aqui Se vocês gostaram Deixa aquele like Se inscrevam no canal E eu vou ver o que vai ser Qual vai ser a nossa próxima série Que eu Normalmente já sei Eu acho que não vai ter É Outro vídeo além desse Galera Mas eu vou ficando por aqui E eu Uuuh 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 Uuuh